Fala aí galera, galera, outro vídeo mais aqui do canal e o tema do vídeo hoje galera vai ser no meu trabalho, se vai ser o tema do vídeo hoje galera, galera estou hoje lavando um piso aqui de uma quadra de hacktball, seria como um tênis que você joga individual na parede, nem sei como fala no Brasil eu tenho que lavar, o chão está sujo, está vendo, eu estou com essa máquina que eu vou mostrar para vocês e a intenção de eu querer gravar esse vídeo, porque isso aqui é um trabalho, tem gente que compra essa máquina aqui que não é cara, é barata, para lavar calçada, lavar piso, e é interessante, dá para lavar até do lado de dentro da casa porque não joga muita água para fora, dá uma olhada nisso, essa é a máquina essa é a máquina, ela é como se fosse uma enceradeira, mas tudo é feito a água, eu vou mostrar para vocês aqui eu já tenho apertado o botão, mas o revolver né, mas é para ficar mais fácil, até porque eu estou segurando um celular agora mas olha só como é a parte de baixo dela então com a pressão da água faz isso girar, está feito já quando com a pressão da água gira sol e nas pontas tem a mesma ponta da pistola com pressão, eu vou mostrar para vocês ali e olha só, o bom disso é que quando você fecha, ninguém se molha então por isso dá para trabalhar dentro de casa também, dá para lavar louça, dá para lavar porque você nem suja as paredes, olha só deixa eu mostrar, deixa eu deixar um pouquinho aqui lavando sozinho aí então aí vai as mangueiras né, já essa parte aqui eu lavei olha a máquina é o seguinte, ela tem, está vendo a pistola aqui ó depois eu venho com a pistola e eu jogo toda a sujeira fora né, porque ela fica limpando mas vai deixando a sujeira no mesmo lugar, depois tem que vir com a pistola e jogar tudo, tem essa ponta aqui ó tá vendo essa ponta aí ó, tem duas pontas dessa lá dentro, então quando está girando é como se você estivesse girando assim, é muito rápido sabe, e são duas, seja mais rápido o processo eu já lavei tudo aqui ó, isso aqui vai ser pintado, tudo tal, pá mas primeiro tem que ser lavado a máquina está aqui ó, vou mostrar para vocês as outras pontas também que existe eu nem me molho muito ó, estou de bota, tudo tal, por causa que você pisa na água né, mas olha aqui, aqui está a máquina eu vou mostrar para vocês as pontas dela aqui ó esse aqui é um turbo, isso aqui a água sai super forte, se esse turbo você passar no seu pé mano, pegar a sua pele, corta na hora e aí cada cor dessa vai diferenciando ó, tá vendo que aqui é mais aberto o buraco ó sai mais água, é mais para você jogar uma água, e aqui é mais fino, tá vendo são, tem várias pontas né, tem uma amarela lá, de acordo que você vai colocando, vai abrindo ou vai fechando, quanto mais fechado, o mais forte é eu estou aqui no meu trabalho, pá, lavando a quadra de hackt, hacktball não sei como falar em português então eu nem gosto muito de filmar no trabalho, porque cada vez que tu filma assim vem a galera começa como ó, mas eu aqui eu aqui no Brasil, eu tenho uma máquina que é melhor que essa eu tenho aqui, eu uso ácido com cloro você sabe cada vez que eu mostro um vídeo do trabalho, todo mundo já quer me ensinar já, tu sabe, tenho 21 anos de experiência isso acontece muito na pintura tu sabe, não só aqui nos vídeos quando eu gravo muita gente quer mostrar que sabe o trabalho né e acaba falando até porcaria, sabe depois que você trabalha 21 anos já, você faz a mesma coisa todo dia tem gente que vem e fala, não, mas eu aqui ó eu tenho a Titã Titã 3.480 tu sabe, todo mundo se agranda, vai no Google né tá ali olhando o vídeo na internet aí vai no Google aí digita lá máquina pra lavar é, concreto aí ele vê os nomes aí ele vai lá no comentário eu aqui, outro dia eu tava trabalhando num lugar aí pintando né o primeiro dia que eu cheguei lá o cara falou pra mim assim cara, se eu fosse fazer esse trabalho seu aí eu demoraria eu demoraria dois meses pra terminar ele começou assim no primeiro dia né quando eu tava terminando ele veio pra mim, ele eu não uso rolo eu não uso brocha o meu é a máquina de esprear eu não gosto de rolo, brocha isso leva muito tempo o meu é a máquina de esprear eu tapo tudo pá, eu vejo que é a minha máquina sabe, ele contando pra mim né eu falei, pô, faz duas semanas atrás esse cara tava falando pra mim que ele demorava dois meses pra terminar se ele tivesse feito o trabalho agora chega no, duas semanas depois ele me vem com uma história dessa aí de que o meu é máquina de esprear o cara mudou a versão dele cara sabe e tem muitas pessoas também que falam assim pra mim não, eu uso eu só pinto com a máquina sabe, eu falo meu irmão sabe, eu faço isso aqui todo dia sabe, as pessoas passam ridícula às vezes querendo falar o que não sabe sabe, não, 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 fica quieto fala, ó, eu pinto com rolo e brocha aí acabou, sabe não, não queira entrar não queira mostrar ser especialista da coisa acaba falando porcaria pra um cara tu sabe é como eu aqui pintor vou querer conversar com o médico sabe, sobre doença sabe, malandro vou querer explicar pro médico quais são os sintomas qual é a cura meu irmão o cara é, o cara estudou o cara é médico eu tenho 21 anos nessa parada aqui ó de pintura, tá ligado a única coisa que eu fiz nos Estados Unidos é pintar sabe, se você quiser falar de outra coisa outro assunto tá bom agora tu sabe querer entrar no trabalho de alguém lá tu sabe às vezes o que eu falo pra vocês é o seguinte às vezes não passa esse ridículo sabe, melhor falar seja humilde fala, ó eu topo tudo eu nunca fiz ou eu fiz aqui na minha casa não sou profissional mas malandro tu sabe, porque às vezes você quer bancar o sabe tudo e você acaba decepcionando as pessoas depois no trabalho né, no meu trabalho tem um rapaz assim ele começou a trabalhar ah, ah eu sou fodão ah, ah tu sabe eu sei tudo e o que aconteceu cara quando começou a trabalhar dava um trabalho pra ele ele não nunca dava bom tu sabe aí todo mundo falou pô, malandro esse cara falava que sabia tudo então às vezes entra um cara que tá ali caladinho e tal e tá fazendo bem feito tá sendo esforçado as pessoas os chefes as pessoas até respeitam mais né, porque eu falo ó esse cara mesmo que ele não sabe ele vai lá busca como fazer tu sabe então é isso galera aqui lavando ó dando uma lavada aqui ah a minha titã a minha titã três mil oitocentos e noventa e quatro aqui eu coloco ácido coloco ácido com cloro e aí misturo bato na batedeira por três minutos jogo no chão aí vem com a minha máquina titã oitocentos mil quatrocentos e noventa e três tá ligado já tô vendo os comentários é a minha titã então aqui enquanto eu vou estar trabalhando galera como tá ficando ó pá eu vou ficar pronto pra pintura já eu tô vendo que a superfície aqui tá muito quebrada cara sabe não vai ser só pintura vai ter que fazer umas reparações tem muito buraco já o piso tá muito feio já tá muito maltratado tem duas opções aqui fazer o que eu tô falando pintar fazer as linhas ou contratar uma empresa especialista em quadras de tênis e quadra de basquete que já é o trabalho já é outro nível são pessoas que vêm com uma pintura que é é quente tu sabe é uma pintura que é ela é fervida ela entra aqui com calor e antes eles colocam eles aplicam ela colocam uma malha né colocam uma malha colocam a pintura colocam uma malha em tudo e depois colocam uma outra capa de pintura em cima cara não sai mais nunca tu sabe quadra de tênis quadra de quadras como essa tu sabe leva esse tipo de material eu posso fazer o trabalho aqui mas se você quer mais uma mais caro tu sabe já é outras pessoas especialistas nisso só se dedica a isso sabe já é uma outra área já não vamos dizer eles não são nem tanto pintor né são pessoas especialistas em piso tu sabe já sai um pouco da área da pintura então é isso galera tô terminando aqui no Brasil eu uso faço esse trabalho todos os dias você tem 21 eu tenho 42 anos de profissão misturo cloro com ácido 3 minutinhos na batedeira aí eu jogo pá valeu galera um abraço e tchau tchau tchau